Ai como eu gosto de brincar nas minas, ai como eu gosto de brincar nas minas, vamos lá, vou depositar aqui, usando é claro, promo code SAULO, referral code SAULO também, S-A-U-L-L-O, o promo code dá 35% de bônus, o referral code dá mais 5% de bônus, e o nick no CSFAIL me dá mais 15% de bônus, o nick na Steam no caso, porque um dia com o nick FAIL na Steam dá 10%, uma semana 11, duas semanas 12, três semanas 13, quatro semanas 14, cinco semanas 15, vamos lá, vou depositar aqui por PIX, mas tem como depositar por cartão de crédito, boleto, loteria, Apple Pay, skin de CSGO, criptomoeda, vou depositar aqui mil reais, vamos ver o que a gente vai conseguir fazer com esses mil reais hoje, e o bônus entrou aqui, uma faca de 550, lembrando, pra vir esse bônus, você tem que ativar aqui, ó, promo code SAULO, tá, 35% de bônus, e o referral code SAULO também mais 5%, mano, e aí, ó, o crash faz tempo que não vem um 3.5, hein, agora vai vir, só porque eu não entrei, fica vendo, fica vendo, fica vendo, fica vendo, fica vendo, só porque eu não entrei vai vir o 3.5, Beitou, beitou, velho, beitou, será agora a hora? Mano, olha essa sequência, vermelho, preto, vermelho, preto, eu vou entrar no preto, velho, ah, fui, 550 reais de bônus no preto, Seu vermelho, só dá vermelho nessa merda, vamos nas minas, velho, vamos nas minas, vamos nas minas, eu recomendo que vocês brinquem aqui no, nas minas em dólar, por quê? Porque tá vendo aqui, o cifrão fica do lado, como o site colocou as minas agora, ainda tá meio bugado, o real fica atrás do cifrão, então, por exemplo, se chega o cara aqui querendo apostar 1 centavo, ele não vê que, por exemplo, tem um 5 aqui na frente, ele coloca 0.1, ele vai apostar 50 reais e 1 centavo, entendeu? Então, por isso, eu recomendo que vocês coloquem em dólar, mas eu tô aqui em real, dá pra ver, Eu tô vendo aqui que tem uns 5, eu já sei do, do macete, aqui, 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 aqui e aqui, tá? Nossa meta é tentar fazer 2 mil reais apostando de 5 em 5, vamos, ai, bomba, é bomba, é bomba, é bomba, é bomba, Vou do Liverpool, é bomba, 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 meu Deus, a gente já consegue fazer 5 reais virar 92, clã, bomba, ui, ai, eu ia dar 100, mano, 5 reais já tá virando 132, velho, pega, vamos jogar adulto, vamos jogar adulto, Eu acho que a bomba tá nessas 3, velho, olha, o meu próximo clipe, o meu próximo clique era bomba, velho, meu próximo clique era bomba, é bomba, tá, Então a gente depositou 1 mil, já tamo com 10% de lucro, mano, bomba, 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 hum, agora eu acertei a bomba, velho, Diamante, 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 mano, em tese, no jogo adulto, fez um 5x já saca, tá ligado? Bomba, não brinca, não brinca, bomba, mano, aqui nós vai ter que buscar o 100x, velho, qual tá pagando mais? Esse Minus ou da Blaze? Mano, os dois pagam, né, velho, só que eu tô conseguindo uns multiplicadores melhores aqui. Aí, ó, 92 reais, velho. Eu não vou ter medo da bomba! Tipo, aqui eu acho que não tem bomba, ó, a gente já tá fazendo 5 reais virar 200, mano. Eu acho que tem bomba nessas 3 aqui de cima, velho. Olha, tinha 2 aqui e 1 lá embaixo, velho. Dava pra eu ter completado o asterisco, velho. Mas tá lindo, velho, a gente já tá com 200 reais no Profit, vamos na fé aqui, água bomba. Mano, aqui é bolso, velho. Aqui é bolso, velho. Aqui. Ai, aqui é bolso, né, não? E aqui? Ai, aqui é bolso, né, não? E aqui? Tirei. Ai, aqui dava bom também, velho. Aqui dava bom, mas dá muito medo, velho, dá muito medo. O inscrito me desafiou a fazer o S de Saulo. É muito impossível, velho. É muito impossível, é muito impossível fazer o S de Saulo. Nossa, gente, givou duas bombas, velho. Começar por baixo agora. Porque basicamente sobra apenas esses três slots aqui. Ó, olha os slots que sobra pra não bater bomba. Esses daqui, velho. Na moral, sobra seis cliques. Seis cliques é um, dois, três, quatro, cinco, seis. Mais um F de fail, Saulão. Aí. Já posso tirar? Faz um A, Saulão. Dá pra fazer o A, né, mano? Ah, não! Se eu tivesse feito o E, tinha dado bom, velho. E teve alguém aí no chat que falou, completo o E, foi o Sonic, mano. Vamos lá, Clã, na calminha. Vamos na calminha. Vamos na calminha. Aqui tem muita bomba, hein, mano? Tô percebendo que essa linha do meio aqui quase sempre tem bomba. Ai, mano. Se essa bomba tivesse um pra baixo, tinha dado bom. Ó, quase sempre aqui tem bomba. Porra, na moral. Aí, aqui em tese já dá pra botar no bolso também, velho. Mas eu vou ser mais tryhard. Saulão, se você fosse continuar, onde você iria? Eu ia aqui e aqui, mano. Ia dar um total de 500 reais nessa brincadeirola. Ó, ia ter bomba em cima. Ia ter bomba em cima, velho. Porra. É bolso. Nem pensei. Nem pensei. É bolso. É bolso. É bolso. Ah, deixa eu ver o que dá pra pegar já, mano. Oito reais. Dá pra pegar uma Classic Crimson Web Field Tested pra fazer sorteio relâmpago pra vocês, velho. Ela tem bastante em estoque. Por isso que eu falei dela. Dá pra pegar a baioneta Blue Steel. A gente precisa de oito reais, correto? Então eu vou apostar oitenta. Um clique. Então. Pisa linda, velho. Vamos pegar essa baioneta Crimson Web pra fazer sorteio relâmpago pra vocês, velho. Então, guys, esse é o CS Fail. Eles colocaram esse novo modo de jogo, Mines. Eu tô gostando bastante de brincar aqui no Mines. Mas eu sou da tropa do aposta baixo e arrisca bastante. A gente apostou de cinco em cinco reais hoje. De cinco em cinco reais. Não chegamos nem perto de perder uma grana. Ó, a gente ganhou 38 dólares aqui. Aí aqui a gente ganhou... Vamos colocar em real aqui pra ficar bem bonitinho. Resultado. Ah, não. Esse aqui é o crash com os bônus, meu. Eu chego... Toda vez eu chego e meto o louco no bônus aqui. Foda-se, né? Ó o Mines aqui. Mais oitenta e dois reais. Noventa e dois reais. Cento e noventa e oito reais. Cento e noventa e oito. Aqui não dá pra ver mais. Mas tipo, de cinco em cinco reais... Porra, fazer cinco reais virar duzentos. Bolso. Cinco reais virar oitenta. Bolso. Cinco reais virar noventa. Bolso. Cinco reais virar duzentos. Bolso. A gente conseguiu chegar numa faquinha interessante sem correr tanto risco. Aí você me fala, pô, Saulão, mas o Profit foi só de 1.8x. Realmente, o Profit foi só de 1.8x. Foi a Bayonetta Crimson Web. Realmente, foi só 1.8x. Porém, a gente não teve risco de perder a banca toda. Ah, bonita, velho. Bonita. Quem aí gostaria de ganhar essa faquinha e digitar eu aí no chat? Coisa linda, coisa linda. Então, meus lindos, esse foi o vídeo. Se você gostou, chapuleta o dedo com o like. Se inscreve no canal. Comenta aí também sobre o que você achou dessa estratégia do Saulinho. Se você quer ver uns vídeos mais hardcore. Ou se você gosta desse segmento, assim, mais safe. Eu vou indo nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, né? Um beijão do Saulo pra todos vocês.